MÚSICA Vem mulher rebolando Vem mulher rebolando Vem mulher rebolando Passa, passa, esfrega nela Pega o sabãozinho Passa, passa, esfrega nela Pega o sabãozinho Passa, passa Passa, passa No asfalto na favela No asfalto na favela Todo mundo tá dançando Todo mundo tá dançando Ela, ela desce e sobe Ela, ela desce e sobe Vem, 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 vem Vem mulher rebolando Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Vem mulher rebolando Vem, 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 vem Vem mulher rebolando Vem, vem, vem que vem com a restaela Pega o sabãozinho Vem que vem com a restaela Pega o sabãozinho Passa, passa Pega o, pega o Passa, 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 passa Pega nela No asfalto na favela Todo mundo tá dançando Ela, ela desce e sobe Ela, ela desce e sobe Vem mulher rebolando Vem mulher rebolando Vem mulher rebolando Vem mulher rebolando Pega o, pega o sabãozinho Pega o, pega o sabãozinho Passa, passa Passa, passa Legenda por Sônia Ruberti